A Defensoria Pública é um órgão responsável por garantir assistência jurídica de forma gratuita às pessoas que não têm condições financeiras de pagar por esse serviço. O atendimento é oferecido preferencialmente às pessoas com renda familiar de até três salários mínimos mensais. Para tentar ampliar esse importante serviço à população, o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Cauê Magris, foi a sede da Defensoria Pública de São Paulo para uma audiência com o Defensor Público-Geral, Davi Eduardo de Piné. A intenção é instalar um posto da Defensoria Pública na Assembleia Legislativa de São Paulo. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo presta esse atendimento de forma gratuita para aquelas pessoas que demandam e precisam desse tipo de atendimento. Aqui em São Paulo, são mais de mil pessoas por dia que recebem o atendimento de parte da Defensoria e nós estamos conversando na possibilidade de estabelecer um posto avançado de atendimento da Defensoria dentro da Assembleia Legislativa do nosso Estado de São Paulo. Esse trabalho é muito importante, principalmente para as pessoas que não têm condição de pagar um advogado. Atualmente, há 719 defensores públicos no Estado de São Paulo que trabalham em 65 unidades espalhadas por 43 cidades. O papel deste órgão é fundamental e garante direitos iguais a todos.